O internauta pergunta, por que o padre pode casar na Igreja Brasileira? O padre pode casar na Igreja Católica Apostólica Brasileira porque a Igreja Católica, nos seus primórdios, não proibia o padre de se casar. Então, essa realidade de proibição do padre de se casar veio a acontecer por parte da Igreja Católica Apostólica Romana a partir do século XI, portanto, depois que já havia corrido mais de mil anos de prática de fé cristã. Se diz que, no século IV, o Papa Sisto e depois Inocêncio I já teria manifestado o desejo de que os padres fossem celibatários. Se diz que na Calcedônia de Ossese, a partir do IV, do III século também, já havia essa prática. Pelo menos foi isso que um dos teólogos professores de eclesiologia do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, quando lá estava cursando teologia, nos expressou, afirmou isto. Pois bem, mas a disciplina, a determinação por parte da Igreja Romana, dos padres não se casarem, veio a ocorrer somente a partir de Leão IX e de Gregório VII, lá para o século XI. Essa doutrina foi formulada no interior da Igreja Católica Apostólica Romana, no Conselho Latrão I, 1123, também o segundo Conselho de Latrão, 1139. E prosseguiu também Latrão, 1215, e houve continuidade ou ratificação desta disciplina, 1545, no Conselho de Trento, 1563. E alguém poderia perguntar, padre, mas eu estou perguntando ao senhor por que o padre pode casar-se na Igreja Brasileira? Sim, mas eu fiz questão de fazer esta introdução para lembrar a você que acha que o padre pode se casar na Igreja Brasileira e acha que isso é uma invenção da Igreja Brasileira? Não, não, não. Isso acontecia no catolicismo primitivo, e não só primitivo. Então, como você pode perceber, meu irmão, minha irmã, só a partir do ano 1123, 1139, e aí por diante, é que a Igreja Romana veio proibir do padre se casar. E por que fez, entendeu que deveria ser assim? Primeiro porque não há nas Sagradas Escrituras nada que proíba o padre, o diácono, o bispo se casar. Pelo contrário, desculpa-me, se você, então, toma a Bíblia Sagrada e você vai ler de forma tranquila a primeira carta do apóstolo a Timóteo, a comunidade. Então, você vai ver no capítulo 3, versos de 1 a 6, que lá se aconselha que o bispo deve ser o esposo de uma única mulher e se ele não tem condições de dar testemunho ou de assumir, de ter uma responsabilidade, uma família, ele não terá condições de assumir exatamente a responsabilidade de uma comunidade. Então, existem textos sagrados, pelo contrário, que dá toda a permissão do padre casar. Então, a questão do padre não casar na Igreja Romana é questão disciplinar. E na Igreja Brasileira é aquela história, a Igreja Brasileira não vai inventar aquilo que não está expresso nos textos sagrados. Por isso, o padre pode se casar ou não. Ele é quem escolhe. Depois, nós devemos lembrar que Jesus chamou Pedro, apóstolo, de quem curou a sogra. Pelo menos está expresso lá no texto sagrado. Por outro lado, chamou Paulo, que fez um grande bem à Igreja de Deus e este não quis se casar. Então, é por este motivo, a Igreja Católica Apostólica Brasileira permite que o padre possa se casar ou não. Ele é quem vai decidir se quer ou não se casar. E o porquê é porque esta liberdade de casar-se ou não estava lá na origem do cristianismo. Espero ter respondido a este questionamento. Se não de maneira satisfatória, mas pelo menos em parte.